E aí família, bom dia, boa tarde, boa noite Filhozinho rápido aqui da motoca, como é que ela tá Fiz a vistoria hoje, deu tudo certo Já troquei o retrovisor Foi mais rápido que eu pensava, dentro de um minuto Lá na vistoria Cheguei lá de 7, não, umas 8h30 mais ou menos Saí de 9h24, 9h25 por aí Aí agora eu vou jogar o que? Vou jogar o escape e o bico de pato Depois eu jogo as setas e o hino de rabeta Queria agradecer a todos aí pela força que deram aí E é isso aí Valeu, tamo junto Até o próximo vídeo, fui!